Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera hoje trago pra vocês uma novidade muito fera pra atualização do Minecraft PE Então sério, se vocês curtem novidades já explode o botão desse like, vamos deixar muito like aqui nesse vídeo né Porque a novidade tá muito fera e também eu fico sabendo se vocês querem mais novidades no canal né E valeu mesmo os likes que vocês deixaram na última novidade né, isso me anima pra caramba pra trazer mais vídeos pro canal né E como eu falei, deixa o seu gostei e também se você ainda não for inscrito no canal, não esqueça de tá se inscrevendo galera É muito importante vocês se inscreverem e também compartilhar o canal com seus amigos aí, com quem você conhece e tudo mais Porque vai me ajudar pra caramba pra gente bater a marca de 600 mil inscritos galera Então vamos compartilhar o canal com todo mundo pra bater essa marca super fera Mas bom, agora vamos pro vídeo né Basicamente a novidade que eu trago pra vocês hoje é de uma funcionária lá da Mojang galera, isso mesmo né A Albre E ela disse galera que a versão 1.0 oficial do Minecraft PE vai estar lançando pra Windows 10, pro iOS e também pro Android né galera Que a gente já tá ligado, só que a versão 1.0 oficial Mas calma galera, essa versão 1.0 que ela tá falando é a versão 0.17 né Só que vai estar lançando como se fosse a versão 1.0 Eu não sei se eles vão trocar tipo o título de 0.17 pra 1.0 Porque esse update galera foi muito grande mesmo né Já saiu até no site da Mojang falando que foi o update 1.0 Por isso né, que ela tá se referindo a 1.0 Então você pode chamar 0.17 Tanto de 0.17 ou como 1.0 E ela falou que ela não vai estar dando datas né, data de lançamento e tudo mais Como até aconteceu com a versão 0.17 Não falaram nada, era uma surpresa mesmo E do nada, tipo, ninguém falou nada E bum, saiu a versão 0.17 Com o Ender Dragon e tudo mais E velho, na moral, foi super fera mesmo né Então a qualquer momento pode estar lançando essa nova versão né Porque eles não vão dar datas e tudo mais Mas quando lançar, pode ter certeza que eu vou trazer aqui pro canal Mas bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais E se inscreva no canal E se inscreva no canal